Twitterilha, vamo ver aqui, vamo ver. Vamo ver o que que tá rolando lá no post. Olha aí! Eita, pera que tem muita coisa acontecendo aqui. Pera, 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 pera. Cacavel falou mais sobre a situação com o Shrimp e o Holy Swap do Ranger. Pera aí, ainda bem que não aceitaram. Ah! O meu Chrome está sem áudio, porque eu tava naquele joguinho. Mentido? Conta pra mim aí. Eu nem entro no Twitter que eu vou ficar desmentindo. Cara, ninguém desvalorizou. Quero que faça o corte aí e coloque no Twitter, então, já que eu não tô entrando em debates. Eu não tô desvalorizando ninguém. O cara ficou na dúvida quando o Ranger ia mudar de role. E não foi só ele que ficou na dúvida. Isso é o que ele passou durante as conversas. O cenário inteiro estava com medo disso. Olha o Cacavel, ele segue a gente, família. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Minerva, ele segue e ele não segue o Alão Zoca. É, Minervinha não é pouca bosta, não. Só uma observação. Gente, não tem como aumentar, tá? No máximo, máximo, máximo. Eu estou fazendo muito esforço para entender também. Eu vou aumentar pra vocês aqui pelo Chrome, pera. A equipe da Ilha das Lendas estava falando disso. O grupo do Absolut estava falando disso. Os únicos que apostaram nisso fomos nós. Os únicos que apostaram nisso fomos nós. Então, assim, eu não recrimino ninguém por achar que aquilo poderia ser algo complicado. A mudança de role. Agora, eu acho engraçado o cara, igual o Floralista. Eu vim falar que é mentira, sendo que ele não participou de nenhuma conversa, né? Bom que a galera coloca de maneira explosiva mesmo no Twitter, né, cara? Um passo, um passo, um passo. Deixa o Twitter pegar fome. Toda live vai pegar fome. As verdades estão aí pra ser ditas. Vou deixar umas verdades aí. Vocês me colocaram numa fria e me fizeram fazer um react do que o Ranger falou no MD3. De novo, estou aqui sempre pra falar o que eu penso. Falar um pouco dos bastidores. Falar um pouco do que é realidade e do que não é realidade. Lembrem-se bem. Toda história tem três lados. O lado de uma pessoa, de um telespectador, o lado de outro telespectador e o que realmente aconteceu. Esse finalzinho, ele tem uma filmada. Olha aí agora, esse aqui a gente pode ver já, pera. Resposta do Trick ao que Cacavel falou na live sobre a negociação com a Los Grandes e o Holy Swap do Ranger. Primeiro de tudo, eu estava um pouco preocupado com ele trocando de Holy. Mas a resposta é do Shrimp, não do Trick, né? Confundiu aí, Bosco, mas tudo bem. Primeiro de tudo, eu estava um pouco preocupado com ele trocando de Holy. Mas nunca disse que não queria jogar com ele e se trocasse. Eu estava conversando com o Stardust que precisava de tempo para pensar e assistir muitos jogos dele no APGG. O jeito dele jogar pareceu muito bom. Na mesma época, eu precisava ajudar nas screens do LS. Então, fiquei meio ocupado. Depois disso, falei com o Stardust que estava disposto a me juntar à luz. Achava uma boa oportunidade. Mas, infelizmente, ele disse que era tarde demais. Ele decidiu escolher o Trick. Acho que respondi um pouco tarde. Um dia, disse ele. Tá ligado? Ai, 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 ai. Vamos ver isso aqui. Cara, primeiro que a gente ainda não falou de nada. O Neck volta de férias amanhã. Nunca foi cogitado o nome do Kiari. Apesar de eu achar ele um bom top, falei isso. Na... Gente, não tem como aumentar. O microfone dele é extremamente ruim. Tá tudo no máximo. Tenho certeza. É... Acho o Yamp um bom jungle. Mas, de novo, enquanto o Ranger não tomar a decisão dele se ele vai voltar a jogar ou não. Se ele vai renovar o contrato com a gente ou não. O Ranger é o dono da camisa. Ó! Não vou... Não posso pensar em ninguém. Apesar de achar o Yamp um bom jungle. Olha a responsa! Os bons nomes que a gente tem no cenário. O Bounty é um cara que a gente procurou... Que eu tinha interesse em trazê-lo pro time Academy no split passado. Quando a gente ia pôr o Ranger de suporte. Porque ele tinha jogado... Não sempre começava a jogar um CBLOL. E ele tinha um entrosamento com o Netuno da época do Academy. Mas é a única vez que foi citado o nome do Bounty dentro das... Das reuniões da Luz. E o Telas também surgiu a mesma possibilidade quando ele saiu da Cade. De ter ele de... De reserva no nosso Academy. Se a gente precisasse voltar o Ranger pra Jungle. E... O Mido ter que subir. Ou o Telas ter que subir. Foram as únicas vezes que foram soldados esses nomes internamente, tá? Acho que ele é aparente. Você tá falando a verdade, hein, guys? Deu repit. A gente tem uma proposta na mesa de renovação pra gente. Vai depender dele se ele vai querer renovar ou não. Netuno diz que a role do Ranger é Jungle. E eu acho que o Ranger deve querer continuar jogando. Deve querer voltar pra Jungle. Mas de novo. Vai escolher dele. Troca o Netuno pelo Brencer aí. Cara, hoje o Netuno tem contrato com a Luz. E eu não quero que ele saia. Ele sabe disso. Como eu não queria no split passado. O Netuno é uma aposta pessoal minha e do NEC. Quando a gente foi lá na Fúria buscá-lo. A gente acredita muito no potencial dele de ser um dos melhores do Brasil. Ou talvez o melhor do Brasil. E a nossa ideia é trabalhar pra que ele chegue lá. Caramba! A galera corta as coisas e joga no Twitter mesmo, hein? Ó! A galera da Ilha das Lendas gosta de uma bomba, né? Ó! Algum nome pro lugar do Riev? De novo, ainda não falamos sobre a temporada. E fizemos exatamente isso. Pera, é... Começou o jogo. Aqui é no ao vivo, família. Cara... O que que eu posso falar de tudo isso, né? É, mas vai... Vai ficar meio que essa picuinha, talvez, né? O Cacavel deu o lado dele. Disse sobre... Determinadas coisas sobre o Shrimp. O Shrimp deu o lado dele. Aí daqui um pouco vem tipo o Stardust e fala uma outra coisa, uma terceira coisa. E... Tipo assim... Vai ser isso, né? Vai ser isso. Acho que não tem muito de onde fugir. E tipo... Isso meio que tanto faz, tanto fez também. O Shrimp, ele querer vir pra cá. Ele não querer. Ou sei lá, mano. Ele ter ficado com receio sobre o Ranger. Assim... Uma coisa que eu acho que é fato é que ele com certeza deve ter ficado com receio minimamente. Não sei se isso foi um impeditivo dele vir, né? Um disse uma coisa, outro disse outra. Mas... Eu acho que ele deve ter ficado com receio. Todo mundo ficou, mano. Todo mundo ficou. Essa ideia aí foi uma ideia louca, tá ligado? Você concorda que a Lois é muito pouco profissional? Pô, só falando assim agora... Acho que não, mano. Acho que eles são, no caso, né? Por que eles não seriam? Só pra eu entender. Mano, a parada da Lois é que eles são novos no cenário, entendeu? Eles precisam de experiência competitiva dentro do cenário de League of Legends, mano. Então, vamos ver aqui o que tá rolando. É... Aparentemente, outras pessoas se pronunciaram aí também sobre essa coisa de cacavel, é... Shrimp, Ranger... Olha aí, ó. O Shoutana... Shrimp desmentiu as falas de cacavel. Sul-coreano falou que estava um pouco preocupado, mas nunca disse que não queria jogar com Ranger suporte. Que situação! O Shoutana apostou. Teve mais! Olha o Eriquete. Shrimp comentou sobre tudo isso. Falou que estava preocupado com Holy Swap, mas assistiu games do Ranger e achou que ele estava indo bem. Ele falou que topava ir para a Lois, mas foi comunicado que já era tarde demais. E aí, família? Vocês são Tim Quem? Vocês são Tim Quem? É porque, tipo assim, o que acontece? Vai ficar esse disse-me-disse, esse disse-me-disse... Ah, falei tal coisa... Ah, falou outra coisa... Ah, não sei o que... Ah, não sei o que lá... É... Eu vou ser honesta. Eu vou ser honesto. Eu acho que eu estou mais com o Shrimp. Eu acho que eu estou mais com o Shrimp. Por que tu tá vendo o Twitter de Eriquete e Shoutana? Ué, Nicoloff, você tá criando rivalidade entre jornalistas, Ilha das Lendas e Eriquete e Shoutana? Me desculpa, mas eu gosto de todos os jornalistas e aqui não tem rivalidade, não. Nós apuramos primeiro pelo Ilha das Lendas e depois fomos averiguar o que o cenário de esporte e o jornalismo brasileiro está falando. Você tem algum preconceito contra jornalistas, Nicoloff? Como é que é, meu filho? Aqui não tem rivalidade, não. Pau no cu do Eriquete, mano. Mas eu dei vários rolês com o próprio Eriquete, mano. Ele pagou várias bebidas para mim e algumas coisinhas a mais. Mas olha aí, ó. O Shrimp respondeu. A gente já leu o que ele respondeu, né? Eu acho que eu tô mais com o Shrimp, família. Mas sabe o que é também? Olha só. Olha só. Vamos ser honestos aqui. Vamos ser honestos. Por que que... Vamos rebobinar toda a fita e falar sobre o Cacavel. Por que que o Cacavel diria e mentiria que o Shrimp é... Não quis vir pra cá porque ele tava receoso com o Ranger suporte. Por que que o Cacavel mentiria sobre isso? Eu não acho que seria do interesse dele. Porque ele só mentiria pra fuder o Ranger. Pra, tipo, colocar o Ranger lá embaixo. Só que... Qual é o, tipo, o interesse dele nisso? Até então ele quer que o Ranger continue. Não teria pra que ele mentir. Entendeu? É... Eu não consigo enxergar interesse nele, dele, né? Pra ele mentir. Agora, o Shrimp, ele pode ter... Como que eu posso dizer? Eu consigo enxergar um interessezinho. Deixa eu pensar. Pera. Ó, pera aí. Deixa eu botar aqui a parada traduzida. Talvez pro... O Shrimp possa ter interpretado que o fato dele não querer vir por causa do Ranger a comunidade brasileira pegaria no pé dele. E daí ele meio que fez esse morde e assopra. Faz sentido isso? Mas não sei também. Eu acho que isso só deve ter sido um miscommunication e uma história mal contada de ambos os lados, entendeu? Entendeu? De todos os lados, né? Nem ambos. É de todos os lados. É pra não acharem a decisão dele ruim de escolher o Trick, Mini. A... Cara... Essa decisão de escolherem o Trick não é que ela foi mediana. Ela foi horrorosa e as provas nós temos. Independente do que eles disserem, entendeu? A Lois pode falar que eles foram sequestrados e obrigados a contratar o Trick. Eu não tô nem aí. Eu vou julgar igual. E foi péssimo igualmente. Period. Entendeu? Vai em respostas do Shoutana? Deixa eu ver. Olha... Eu fiz uma aposta com ele no primeiro split. Acertou tudo. Ele não voltou a responder o tweet. Nem vou oferecer uma nova aposta porque sei que em novembro vou acertar os 5 jogadores do time dele como sempre. Caralho! Certo. Se tivermos em AMP na Lois eu faço um pix de 500 reais para você. Se em algum momento eu confirmar que o YAMP vai ser o jogador da Lois pode me cobrar mesmo. Roli! Você disse que confiar na sua fonte. Meio irreal. Pensa em nomes de Academy para o time principal. Tendo uma janela fechada e com tantos nomes free agent em novembro. Mas sobre o vídeo do Cacavel vai pegar treco cortado ou procurar a informação certa. Isso faz parte de um bom jornalista. Eu confio na minha e tenho certeza que esses nomes foram sim debatidos. O que não significa que eles serão contratados. Cara, tipo assim... Eu admiro muito essa parte do Shoutana, tá ligado? Porque muitas pessoas que criticam ele por incrível que pareça logo eu falando isso eu acho que é muito imaturo. Tá ligado? E interpreta muito as coisas erradas. Tipo, completamente errada. Shoutana tá completamente certo aqui e o Lois Vitinho tá falando a maior água de toda a vida dele. Possivelmente uma cachoeira, na verdade. Uma H2O inteira. O que acontece? Mano, o Shoutana, o que ele falou na verdade é que o nome de Yamp e Bounty, não sei, estavam sendo cogitados dentro da Los Grandes. Ele não cravou a contratação. Tá ligado? Daí as pessoas já ficam se doendo ou alguma coisa assim. É... Cara, por que as pessoas ficam tão mordidas assim com o trabalho do jornalista, tá ligado? Mano, é o trabalho do cara ele tá lá apurando ao invés de você ficar mordido pelo trabalho do cara tipo, tenta entender a coisa e não é tão difícil assim pelo contrário, é muito fácil. Eu acho o Shoutana muito sensato nas brigas assim nas tretas que ele tá, tá ligado? Que envolvem ele. Tipo, mano a história, ela se repete, tá ligado? Independente do jornalista que tá atuando dentro do cenário de esporte e digo mais, independente do jogo ele vai ser criticado principalmente quando ele mexer com times que tem uma fanbase muito alta que foi o caso da Kel que trouxe a notícia que o time da NRG tava sondando aspas na Laude. Todo mundo criticou ela ah, não sabe o que fala nem a jornalista cadê a faculdade? Cadê o diploma? Aconteceu tudo isso que ela falou, né? Hoje o aspas está fora da Laude cogitando times aí e por aí vai. O Shoutana todos os nomes que ele fala acontece. Todos. Como que as pessoas ainda têm a cara de pau de debater e bater de frente com isso? Tá ligado? Mano, não existe isso. tipo, tudo que ele fala todas as planilhas dele vai lá e acontece. Aí a pessoa quer ficar mordida com isso. Eu acho que é uma palhaçada imensa tá ligado? Eu acho que é uma palhaçada imensa imensa, 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 imensa. Time da NRG já tá fechado? Mano, eu não... eu não sei sobre o cenário de Valorant só que a notícia dela foi é... aspas está sendo sondado pela NRG isso não quer dizer que ele vai ser contratado o que ela falou e apurou é o aspas está sendo sondado period tá ligado?